Ah, chegamos! Tá aí pra vocês a tão famosa Pachá. É aqui no Brasil, essa daqui é a terceira casa, terceira produção. Terceira casa aqui no Brasil, em Florianópolis. Ó, por aqui, ó, só os tops de DJs. E hoje não é diferente, né? É presença de Roger Sanchez. É ele que vai agitar as pistas aí. E vocês acompanharam com a gente todo o trajeto do pessoal da Aloha, que veio de transfer. Chegou aqui, ó, a Fernandinha já tava com o convitinho pronto pro pessoal entrar. Tem uma fila exclusiva da Aloha. Então, ó, não tem sofrimento pra gente, não. A casa tá lotada, tá bombando. Dá uma olhada na fila aqui, ó, de gente. O tanto de gente que tem. Mas pro pessoal da Aloha, bem, é tudo VIP. Então, let's go! Tchau! 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 Lista, como eu te prometi, agora eu vou te apresentar os meninos que vieram comigo de ônibus, de Ribeirão a Floripa. Fizemos a maior bagunça, né, Jonathan? Conta aí. Foi a maior bagunça. A gente aproveitou bastante. Já tamo aqui na festa e o negócio tá bombando. Tá muito bom, velho. Adorei viajar com a Aloha. Pessoal divertido. Ó, pra achar é demais, velho. Não tem... Sem comentários. Ô, bem, relaxa. Pra achar sem comentários, não tem coisa. Os maiores balados que já foram na minha vida. Pra minha família, um beijo. Até mais. A viagem foi maravilhosa. A gente chegou aqui fazendo uma bagunça. Tudo de boa. A casa é maravilhosa. A gente tá se divertindo muito.